Abençoa Pemba, sim, Abençoa Pemba, Abençoa Pemba, Abençoa Pemba, Abençoa Pemba, Abençoa, Peppa Abençoa, Peppa Abençoa, Cabo Delgado, Jesus Abençoa, Cabo Delgado Abençoa, Cabo Delgado Cabo Delgado Abençoa, Cabo Delgado, Senhor Abençoa, Cabo Delgado Abençoa, Cabo Delgado Abençoa, Cabo Delgado Abençoa, Cabo Delgado Para, olha para mim Obrigada, Jesus Está a chupar o teu sangue Teu sangue A irmã tem anemia E tem também alergia de pele E tem um corrimento Quando começa não passa Parece que tu tá loucura Restauração e casamento Obrigada, Jesus E a partir de hoje Todo azar e rejeição acabaram Obrigada, Jesus Receba a luz Em nome de Jesus Está abençoado Lava nas mãos O irmão de camisete Deus te ama muito Não tenha medo, não Vem, não tenha medo Não tenha medo, vem Aqui não comemos pessoas Abençoamos pessoas Deus me disse Para orar por si Para que Tudo está a ser complicado Para si Parece haver algo Que te controla a distância Tu vai haver um espírito De azar Na sua vida Que bloqueou o teu trabalho Quando eu orar por ti Deus vai te abençoar muito Você será um grande Homem de negócios Deus vai te abençoar Amém Eu abro a porta pra você Receba a graça Está abençoado Leva nas mãos A irmã Essa mãe Traz ela aqui O diabo queria partir A tua perna esquerda Tem um problema com o osso Da perna esquerda Sim, sim E dói muito Dói Me calma Faço exercícios Não dói Mas chega um tempo Ela dói Sempre tenho dores Quando orar por si Ficará curada Estou a ver no seu coração Uma mágoa Porque Deus me levou Para orar para o seu marido Eu vi uma coisa Aconteceu Eu vi a você Com o seu marido Depois via Uma interferência No meio da vossa relação E algo aconteceu Entre vocês Colocou um muro De separação Entre você E o seu marido Que fez com que Você ficasse Com muito rancor De ele até hoje No seu coração Estou a mentir? Não Já estamos separados Dois anos Estão separados Já quantos anos? Dois Dois anos Eu disse Estou a ver um muro De que é Separação A irmã me contou isso Não Conversamos sobre isso Como é que eu sei E nem nos falamos Nesses dois anos Esses dois anos Vocês nunca se falaram Mas aquele homem Te amava muito O problema Houve uma interferência Nessa relação Não vou cavar a fundo Mas se você dizer assim Assim que eu oro por si hoje Deus vai remover a barreira Estou a ver esta oração Deus vai te abençoar Vai te restaurar E a irmã será feliz E vai receber paz A partir de hoje Eu recebo Inclusive a atenção alta Vai ser de si E a irmã tem uma ferida No seu coração Tem uma dor no coração Livre agora Em nome de Jesus Seja livre Segue Em nome de Jesus Seja restaurante Levante Como se sente agora Sente-se livre Leve Sente-se livre Leve Vai estar abençoado Toda fraqueza No seu corpo É mais de branco Ela tem um demônio De morte É um demônio De suicídio Sempre pensa Em morrer E suicidar-se Está com muito azar Na vida dela Por causa desse espírito Nada anda Na vida dela Mesmo agora Sente-se na barriga Como se fosse algo A picar na barriga Sente-se Picadas Pontadas na barriga Na barriga Fale dela Guna Não Sai dela Não entro Más O que você quer Essa mulher O que você quer Ela O que você quer Ela Você não vai destruir Ela A vida dela Você não vai destruir A vida dela Agora sai Em nome de Jesus Está livre Levante Fala pra mim irmã O teu sofrimento acabou Fala pra mim Todas as rejeições Que você sofreu Acabou Pai Fala pra mim O espírito de solidão Saiu de si A partir de hoje Será feliz Será feliz Será feliz A de ver bem Esse olho Que não via bem A irmã verá bem Esse olho esquerdo E as veias do seu pescoço Está curada E as feridas Na sua barriga Também desapareceram A partir de hoje Será feliz Amém Lar Prosperidade Vai estar abençoado A irmã de amarelo No céu amarelo Com cor de rosa Levando as mãos Para os céus Diga glória A glória a Deus Bloqueia os nasais Para receber Total cor E esse demônio De sufoque De sufoca Vai sair de si Sente um sufoco Às vezes dificulta A sua respiração Sim E tem uma Infecção Aqui nesse lado Aqui Sim Fiz três operações Fiz três operações Sim Quando orar por si Agora vai ficar curada E liberta completamente Está bem Obrigada E não se preocupe com este caso A vitória é sua Obrigado Eu reverto a situação A teu favor agora mesmo Obrigado Jesus E as dores de cabeça Também vão sair de si Completamente Obrigado Jesus Vira-se Está resolvido Descanso Declaro essa sentença Reverte a teu favor agora mesmo Obrigado Receba a vitória Em nome de Jesus Está livre Amém 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 Compaste Grabo-os O que você quer dizer O que você quer dizer O que você quer dizer Está a ver Esse é É o demônio de destruição Na verdade Se esses demônios Não são expulsos A pessoa por nunca Ser feliz na vida Mas graças a Deus Por Jesus Cristo Porque o dia De sua libertação Chegou hoje Olha para mim Olha para mim Sai dessa menina Você vai sair de vez Dela hoje Ela não é mais Tua esposa Tu nunca mais Vai te mudar a ela Menina Levante Está livre Levante O teu sofrimento Acabou Olha para mim Inclusive as colcas Saíram assim A tua mente se abriu Recebeu inteligência Amém E a partir de hoje Eu via noivado E casamento Amém Está abençoado Obrigado Jesus A irmã viverá Tem uma doença mortal Tem uma doença mortal Traz ela aqui Tem uma doença mortal Você viverá É como se fosse uma faca A cortar A partir da barriga Da boca do seu estômago Dói muito Estou mentindo? É verdade Eu via teu marido Te abandonar Te deixar Para ficar solteiro Livra agora Em nome de Jesus Está livre Levante Está curado E abençoado Como se sente agora? Estou bem Estou bem Vai Está abençoada O papai Está sendo injustiçado De branco Está sendo injustiçado Está sendo injustiçado Primeiro Estou a ver Dor de dentes Vai ser curado Por dor de dentes Sim Estou a mentir? Não Vai ser curado Estou a ver injustiça Na sua vida Há um dinheiro Que você devia ter recebido Até aqui Mas que não recebeu E são promessas Que nunca acabam E mesmo agora Em casa Para comer O diabo bloqueou As portas todas É com dificuldades É verdade? É verdade Estou com dificuldades Eu sei disso Não se preocupe Inclusive Minha esposa Está cá Chama ele Quando eu olhei Para esta mulher Quando eu olhei Para esta mulher Estou a ver Uma dor Na coluna Muito forte Aqui Aqui Na coluna Essa parte Da sua cintura Sim pai E na região Lombar Vai receber Total cura Hoje A restauração A partir de hoje Toda a estagnação E azar Na vossa vida Vão sair completamente Vocês vão começar A prosperar Aqueles que queriam Disturir a vossa família Não vão mais tocar em vocês Obrigado pai E eu declaro Esta oração E cura Agora mesmo Libertação Para esta família Obrigado Em nome de Jesus Obrigado Jesus Haja luz 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 Deus vai te abençoar muito A sinusite vai sair de si A asma também vai sair Estou a ver Deus vai dar essa graça Estou a ver a irmã A ser uma pilar Financeira da obra de Deus Deus vai te abençoar muito Com negócios E graça E graça Amém Eu vi um manto pastoral Na sua cabeça Obrigado Jesus Receba a graça Obrigado Que nós vira um são Obrigado Livre Em nome de Jesus Seja abençoado No tribunal Está resolvido Tem um caso Tem um caso no tribunal Para aí Quando eu chamei esse homem O que foi que eu disse? Eu disse Você sofreu o que? Injustiça Está resolvido Amém Obrigado Jesus Porque isso afeta a vocês os dois Obrigado Jesus Obrigado Jesus Estão abençoados Deus te restaurou A irmã de vermelho lá atrás Onde está a criança? Não tenho criança Não tenho criança Não Por que? Há quanto tempo? Não consigo conceber Você conceber Estou a ver Uma criança agora no espírito E esta aqui é uma menina Que você perdeu É uma menina Eu sempre sonho Com uma menina Como? Sempre sonho Tenho sonhado com uma menina Sonho sempre com o que? Com uma menina Com um bebê Uma menina Com um bebê Uma menina Sim E como é que eu sei? Eu chamei a senhora Eu disse Onde está a criança? Depois estou a dizer É uma menina Porque estou a ver agora Essa menina No espírito Você já deveria ter tido Essa menina Mas o diabo não quer Que você tenha esses filhos E isso começou Começou inclusive A afetar a sua relação A relação A relação Começou a azedar Eu quero filho Quero filho Quero filho Sim Mas você não consegue dar Filho Já tentou tudo Você tentou tudo Que pode Sim Já já tentei Até tomou medicamentos Coisas tão Azedas Que você nem queria beber Tudo Todas as folhas Todas as árvores Já tomei Já tomou Mas não conseguiu até aqui Sim Sim Estou a ver Quando eu orar por você agora O demônio vai sair de si A maldição será quebrada E a irmã de ser daqui Para casa Daqui a alguns dias Ficará grávida De uma menina Aleluia Será uma menina Que há de vir Depois da menina Há de vir um menino Obrigada pai Livre agora mesmo Em nome de Jesus É livre Sai dela Em nome de Jesus Traz a sua mão Coloca a sua mão aqui Seja livre Levanta Como se sente agora Leve A irmã vai conceber Obrigado Seu lar restaurado Está bem Uma menina Depois da menina De vir Rapaz Como se você Olhar para ele A irmã me contou O seu problema Não, não Não, não Como é que eu sei disso Seu sofrimento acabou Agora alegre Até por comprar roupinhas Agora Obrigada Aleluia Isso vai acontecer Daqui a alguns dias Este mês de outubro É o seu mês Obrigada pai Vai estar abençoado Levanta as mãos Aquela irmã de corde rosa Lá atrás Sai dela Em nome de Jesus Livre Em nome de Jesus Cristo Seja livre Levanta Levanta Olha para mim Mulher O teu sofrimento acabou Obrigada A partir de hoje Você será feliz Inclusive o espírito de pobreza Que fazia você Não ter nada Saiu de si Obrigada Mesmo agora A dor que sentia No seu coração Saiu Porque eu via Crianças Depois não via O pai das crianças Deus me disse Prazer Você está restaurado E pão e água Não faltarão A sua casa Agora em diante Irmã seguir a Jesus E passar a vir A igreja Seguir a Jesus E servir a ele Está bem Obrigada Está abençoado Levanta as mãos Abençoa 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 Cabo Delgado Jesus Abençoa Cabo Delgado Abençoa Cabo Delgado Abençoe o Cabo Delgado Abençoe o Cabo Delgado Abençoe o Cabo Delgado